Fala galera do vinho, meu nome é Sandro e no vídeo de hoje vamos falar desse nacionalzão aqui ó Saltom Talento, 2012, 13 graus e meio, tá aqui um nacional que eu aprecio bastante, vem comigo Pessoal, no geral eu costumo falar que tem bons vinhos nacionais, só que a gente tem uma dificuldade de achar um preço bom no nacional Eu costumo falar que os vinhos mais em conta, eles tem bastante aquele gosto do vinhão, do sangue de boi Que é uma característica do nosso terroir e que pra esconder as características muitas vezes acaba tendo que se investir muito dinheiro e o vinho saindo caro Então as vezes você pega excelentes vinhos como o DNA99, mas que custa mais de 200 hoje Então por esse valor você consegue, na minha opinião, vinhos de outros países melhores Mas esse daqui é o que mais me encanta, em custo-benefício, entendeu? Esse aqui, ele é um vinho que tá hoje, acredito que é uns 80 reais por aí Há uns 5, 6 anos atrás era 50 Mas ainda um vinho que já é 12 meses de barricas de carvalho francês nova Três uvas que eu adoro, Merlot, Cabernet, Sauvignon e Taná O que deixa o vinho bem encorpado, bem estruturado e ele conseguiu esconder o vinhão Ficando um vinho bem saboroso, bem gostoso Então o Saltom Talento, eu sempre falo que é um dos nacionais aí, pra mim, com um dos melhores custo-benefício Quando eu tive em Bento, em 2012, eu comprei uma garrafa ali, ó Vou mostrar pra vocês, de 6 litros dele, que é uma 2005 Se olhar ali em cima, a rolha tá começando a sair, mas ela prende na madeira O que também não é problema, isso aí faz parte ali, por ser uma garrafa grande Logo, logo, vou abrir e falar pra vocês como é que tá Mas fica aí a dica de um belo nacional, tá bom? Vem comigo Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Vai lá, vai aí embaixo, faz sua inscrição, dá seu like, ativa as notificações E ajude os amantes do vinho a crescer Valeu!